Sabe como que eu me sinto quando eu vejo você beijando um cara? Menos mulher. Parece que você pega a minha autoestima coisinha lá. Eu sei que eu falei que tudo bem ter um relacionamento aberto, que eu não ligo de você ficar com outras pessoas, mas não tá rolando pra mim. Eu não suporto a ideia... Caralho! A gente tá morando junto? Não é o que você queria? Eu não quero que você fique com outras pessoas. Então, vamos lá. Obrigado.